Você agora tem a opção para se hospedar em parelhas com todo o conforto que você merece, na Pousada Tavares. São quartos amplos com ar-condicionado, internet, Wi-Fi, Sky, TV LCD 32 polegadas, duxa quente com aquecedor solar, além de quartos com varanda, em uma das melhores localizações da cidade. Pousada Tavares. Reservas pelo telefone que aparece no vídeo. Parelhas já vive a festa de São Sebastião 2013 e hoje, dia 11, começa oficialmente a programação de rua da festa. E para sabermos mais detalhes sobre a programação, estamos aqui ao lado do secretário de turismo, Carlinhos Assis. Então, Carlinhos, como vai acontecer a programação, os locais onde vai acontecer a festa de rua da festa de São Sebastião? Nós estamos aqui, logo inicialmente, saudando a todos que nos vejam nesse momento, dizer da alegria de mais uma festa de São Sebastião, dizer que, iniciando hoje com a parte da programação social, que acontecerá aqui praticamente na Praça Arnaldo Bezerra, para que vocês vejam, já está tudo se arrumando para que isso aconteça. E vamos iniciar sempre à noite, de duas a três atrações por noite, por noite, aqui na Praça Arnaldo Bezerra. Quando, até o dia 15, nós iremos funcionar aqui no Coreto Cultural, que foi criado exatamente com essa objetividade, além de resgatar a memória do povo, da arquitetura do nosso povo, aqui das nossas terras de Parelhas. E a partir do dia 16, nós vamos ter o palco aqui em frente ao Fórum Valentim Nóvriga, onde se apresentarão os grupos maiores, né? Para a gente poder ter, sempre a partir das oito horas da noite, essa beleza que é essa festa com essa praça cheia. E dias 18, 19, nós vamos exatamente ter as bandas maiores, que irá ter um palco ali em frente à Prefeitura Municipal, para que realmente possa desafogar toda a participação do popular, porque senão a nossa praça vai ficar super povoada e fica muito difícil de acomodar todos com conforto. Carlinhos, então como é fazer uma programação como essa diante das dificuldades que os municípios brasileiros estão passando financeiramente? Muito boa pergunta. Olha, para você ter ideia, a nossa festa de janeiro, ela sempre era feita um trabalho em torno de 140 mil reais, 130, 140 mil reais. E esse ano nós estamos estimando que vamos fazer uma festa com algo em torno de 60, 60 e poucos mil reais, porque pela situação que estamos vivendo no município, mas prioritariamente nós temos que informar isso com muita alegria, que é certa alegria, que temos empresários no nosso município que estão contribuindo para que a festa exista. Para isso nós temos o grande patrocinador, o patrocinador máster dessa festa, que é Trindade Dantas e Resipácio Construir, que é o patrocinador máster da festa, juntamente com MK Informática, Estofados Mariana, Armil Mineração do Nordeste, Campesque e Quero Massa. Então são essas pessoas que estão juntamente com as arrecadações que nós estamos fazendo, nós temos as contribuições dos parques de diversões que vem para o nosso município, que também tem uma boa contribuição, e temos do barraqueiro, aquele que tem o isopor, até o que tem o seu trailer também está contribuindo para que essa festa realmente possa acontecer, sem que comprometa as finanças do município. O nosso prefeito determinou que isso fosse assim, e assim nós estamos com seriedade, fazendo com que a nossa festa aconteça, prestigiando os artistas locais do nosso município, e trazendo também artistas regionais do Ceridó, e atrações também de um certo porte, como é o caso de Assum Preto, Banda Feras e Canindé Moreno, a Banda Estrelado com o Max. Então, de forma que a gente possa atender a todos os gostos, e fazer com que a nossa festa seja grande. E principalmente porque o crescimento da nossa festa foi tão grande, que hoje as empresas, os empresários, promotores de festas, de particulares, ou de associações, como é o caso da Campar, podem realmente ter a segurança do investimento que é feito em parelhas, porque tem a certeza do retorno. Então, nós temos a parte da programação de rua feita de forma muito cautelosa, com muita austeridade, em face à dificuldade que estamos vivendo, mas, no entanto, há um empresariado local que promotores de festas estão contribuindo, trazendo grandes atrações, como a partir de aviões de forró e tantas outras que vêm para aqui, para aparelhas, das empresas que estão patrocinando. Isso faz com que a nossa festa seja grande, onde temos opções para curtir e também opções para poder participar de festas caras, que seria um absurdo um município investir algo em torno de 100 ou 100 mil reais para botar uma banda no meio da rua. Então, eu acho que a prioridade nossa é fazer uma gestão organizada, equilibrada, com responsabilidade, e a parte privada trata de fazer os grandes investimentos, porque, afinal de contas, é o papel deles. Então, muito obrigado, Carlinhos. Uma ótima festa. E não esqueça, nesse dia 12, também tem festa na rua com a banda Batuca Moleque. É a Rede Seridó fazendo a noite da sorte grande com o sorteio de um carro zero. Você tem até amanhã para fazer uma compra em qualquer uma das lojas da Rede Seridó e garantir o seu cupom acima de 25 reais. Você garante o seu cupom para participar desse sorteio. Então, corra, aproveite e vá até a Rede Seridó, faça sua compra acima de 25 reais e garanta a sua participação no sorteio de um carro zero. Cássia Gomes, para a TV Seridó.